A CIDADE NO BRASIL Nunca vou esquecer 1º de junho de 1988 A gente se conheceu num barzinho lá em Santos Dali pra frente a gente não passou um dia sem se falar Até que há 5 anos atrás Fazer o que, né? Se Deus quis assim Sinto muito Obrigado No começo foi complicado Agora eu tô me acostumando Mas sabe o que é mais difícil? Não ter a foto dela Você não tem nenhuma? Não Eu tenho foto, sim Eu até fiz um álbum Eu não tenho foto dela fazendo as coisas dela, entendeu? Tem ela no casamento da nossa mais velha Toda arrumada Ela não era daquele jeito Com penteado, com vestido Sabe o jeito que eu mais lembro dela? De avental Só que toda vez que tinha almoço lá em casa, festa E alguém aparecia com uma câmera na cozinha Ela tirava o avental correndo, arrumava o cabelo Até ficar de um jeito Que não era ela Tenho pensado muito nisso aí Das fotos Eu falo com os passageiros e tal E descobri que é assim É do ser humano mesmo Olha só A pessoa trabalha Todo dia Numa firma, vamos dizer Todo dia ela vai lá E ela nunca tira uma foto Da portaria Do bebedor, do banheiro Desses lugares que ela fica o tempo inteiro Aí, num fim de semana Ela vai pra uma praia qualquer Leva o celular, a câmera E tchuc, 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 tchuc Não faz sentido Pra que a pessoa quer gravar as coisas Que não são da vida dela E as coisas que são Não Está me acompanhando? Eu não tenho uma foto da minha esposa No sofá Assistindo novela Mas tenho dela no jet ski Do meu cunhado Lá na Guarapiranga Eu entro aqui na Joaquim? Isso O ano passado Me deu uma agonia Uma saudade Eu peguei o álbum E só tinha aqueles retratos De casório Viagem, jet ski Você sabe o que eu fiz? Fui pra Santos Sei lá Eu quis voltar naquele bar E aí? Aí que o bar tinha fechado em 94 Mas o proprietário O senhor de idade Ele ainda morava lá no imóvel Eu expliquei a minha história E ele falou Entra! Ele foi lá no armário Trouxe uma caixa de sapato E disse É tudo foto do bar Pode escolher uma Leva de recordação Olha a data Aí no cantinho embaixo Primeiro de junho de 1988 Pois é Quando eu peguei essa foto E vi a data Eu nem acreditei Eu corri o olho pelas mesas Pra ver se achava nós aí no meio Mas não Todo dia eu olho essa foto Eu fico danado pensando Será que a gente ainda vai chegar? Será que a gente já foi embora? Eu vou morrer com essa dúvida De qualquer forma Tá aí o testemunho Foi nesse lugar Nesse dia Tá fazendo 25 anos hoje Ali do lado da banca Tá bom pra você? Tchau 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 Amém. Amém.